Música Ah, já cansei de brincar sozinha Tô com uma saudade da Ana Júlia Vou ligar pra ela e vou dizer Se ela quer Obrigado, pique, esconde, pique, cola, e que pique Tá, 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 tá Oh, Ana Júlia Tô ligando pra saber como você está Tô com saudade de você Oi, eu também tô com saudade Ainda bem que você ligou Se a gente não ligasse eu iria ligar Você pode vir em casa aqui brincar? Tá bom, vou ver se minha mãe Deixa Ah, tá, pergunta lá Oh, mamãe Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero E na casa da Mari, posso? Pode, mas volta às cinco Tá bom Minha mãe deixou o mar, tô indo Tá bom Beijo Abra a porta, Mari Música Viva a porta Oi Do que você quer brincar? Se quiser jogar Esconde, esconde Aquele que você vai A paradinha A paradinha A, 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 a Mariana conta um Mariana conta um é um é um Lá vou eu Viva a Mariana Mariana conta dois Mariana conta dois é um é dois é Ana, viva a Mariana Viva a Mariana Achei Nossa Mas você tá demorando uma Entendida Eu tava aqui Bem na sua cara Agora é a sua vez se esconder Um, dois, três Nossa, Mari E era pra ser escondido Já que não é mais Ganhei Então vamos mais uma vez Ué Você diz que não se cansa É sério Vamos ver vídeo no YouTube Qual é a senha do Wi-Fi? É fácil Que horas são? 10 para 5 Meu Deus Eu preciso ir embora Quer que eu vá junto? Não Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir Tá bom Beijo, 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 beijo Tchau Aninha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Ah E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho da notificação Se você ainda não ativou Um beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau